Vamos começar com ele aqui, que tá sendo a estrela do hangar. Tá muito maneiro esse typhoonzinho, mano. Ó, o Fernando tá aqui, beleza. Aquele diretor de Hollywood, o Snyder, também tá aqui. E esse Colômbia 2.0, é o Crises de Tribuchete. Tem uma concentração de pessoas aqui na direita, não estou gostando. E tem um cara que parece que é do clã do canal, mas não é. A sigla do clã dele parece muito. E aí, comédia? Achando o quê? Achando que você pode passar de Skyrim e ninguém vai fazer nada? Só porque ninguém usa arma de explosão? Eu uso. Eu uso, velho. Já sei, sai do modo bola pra você ganhar escudo amarelo. Eu acho que é uma ótima ideia, mano. Faz isso. Sai do modo bola, aí tu vai ganhar escudo amarelo, olha só. Aí tu vai ficar imune a minha arma de explosão. É, só que não, né, rei? Só que não, né, rei? Só que não, porque eu tenho quebra-escudo, né, rei? Entrando no modo bola, obrigado, que o meu quebra-escudo já acabou. Olha ele aqui, belezinha. Vamos recuar um pouquinho, que o Reverso tá de olho na gente lá, ó. Ele tá de olho na gente. Mas a gente tem que colocar o único que a gente se esconde, não tem problema. Precisamos de um robô normal pro meio. Meu handle, não diga mais nada. Entrou de handle em tudo, mano. Ah, errei a habilidade, tava dando risada. Acontece, acontece. Mano, já sei. Sai do modo bola pra você tancar. Não vai sair? Eu chumbo no modo bola, então. Pode ser. Pode ser. Vai no modo bola mesmo, então. Não travou, né? Porque ele tá imune a lockdown, mas ele não consegue dar habilidades nem nada. Engler de laser, esse é raro. Lá no prata 2 é bem famoso esse. Já sei, Reverso. E se você levantar voo pra ganhar escudo roxo? Boa ideia, mano. Obrigado. Safadinho não foi travado por algum motivo, mano. O Engler de laser tá tentando muito, né? O Marth ainda é bom, sim. Tá no meu hangar por isso. Bom, eu posso ficar brincando aqui de pega-pega a partida inteira. Tá 4 faróis a 1. Pra mim tá divertido, velho. Eu achei ótimo. Já sei, Reverso. E se você levantar pra ganhar escudo roxo, mano? Eu acho que é uma boa ideia, mano. Não, eu acho que é uma ótima ideia. Pô, era uma boa ideia, velho. Eu acertei a habilidade dele. Não acertei, mas não pegou. Será que pegou na quininha do prédio? Talvez, né? Mas agora só é pra vala. Bom, minha habilidade não pega porque tem escudo físico. Porém, a arma de explosão pega. Que é uma beleza, né? Mas pega de um jeito que o cara fica até tonto. É, então, João. Me falaram isso também do Poco F5. Falaram que ele não roda em 60fps. Me falaram isso também. Só que eu não tenho certeza, né? Agora o Poco F4... O Poco F4 deve rodar em 60fps. O Poco F3 é muito bom, tá? O Poco F3 é muito bom. Tem que ver a diferença do Poco F3 pro Poco F4. Provavelmente ele é melhor, mas tem que ver o quão melhor e o quão mais caro fica. Não peguei aquele cara, mano. Ele tava tão rápido que eu... Eu não conseguia acertar o tiro do Typhoon nele. E o cara tem até control ainda pra piorar. O Poco F4 não toma lockdown não, véi. Cê é louco. Peguei, amigão. Sempre liga o quebra-escudo antes de usar a habilidade do Typhoon, do Eribus. Não faz do contrário. Se você tacar a habilidade do Typhoon e só depois ligar o quebra-escudo, sua habilidade não vai ganhar o efeito de quebra-escudo. Ela vai bater no escudo amarelo do cara, entendeu? Então, primeiro quebra-escudo e depois a habilidade do Typhoon. Quebra-escudo, depois a habilidade do Eribus. Beleza? Eita, falhou a voz aqui. Uma pastilha, alguém, por favor. Uma pastilha. Ó, tô esperando o meu quebra-escudo voltar. Esse cara não tem cloaking unit. Tomou. Eu tenho cloaking unit, tá vendo? Fiquei invisível. Olha como é importante aqui pra abrir o seu robô. Faz toda a diferença, ó. No X1, o cara se lascou. O mesmo robô. O mesmo robô. Ele se deu mal, tá vendo? Tem o cara me curando aqui com o drone Persephone. Legal. Já tivemos o primeiro ban do dia. Ah, coisa linda. Adoro dar um banzinho quando começa. Opa, opa, opa. Mais um pouquinho. Omega, esse cara. Levei. E olha a cloaking unit ajudando a gente de novo. Esse cara tem cloaking unit, tá vendo? Ele tem cloaking unit. Ele sabe o que tá fazendo. Então, pra eu matar ele, vão ter que ser dois tempos. Eu vou ter que primeiro tirar a cloaking unit dele. Depois, eu vou conseguir matar ele. Se alguém tirar a cloaking unit antes, maravilha. Foi o que aconteceu. Então, agora a gente tá posicionado pra levar o cara. Eu tenho o last stand. Eu não tenho cloaking unit, mas eu tenho o last stand agora. Ó lá. Tá aqui a minha habilidade do Typhoon. Não pegou a parte do lockdown. Ele não tomou travão. Mas vamos voltar aqui. Perdemos o last stand. Faz parte. Mas estamos seguindo. É um blitão, eu acho, né? Vamos travar ele. Eu não tenho mais recursos defensivos. Então, eu posso ir pra vala agora. E é o que vai acontecer. Mas eu garanti um triple kill pra conta antes disso acontecer. Tá escondido lá atrás. Ó, esse aqui parece ser um shell, né? Que ele tá com buff de velocidade. Trava, trava, trava. Trava, 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 travei. Ó, minha cloaking unit ativou. Maravilha. Ó, agora esse cara ganhou bônus de pontos de defesa. Pode ser por repair amplifier. Pode ser por habilidade de piloto. O importante é que ele ganhou pontos de defesa, entendeu? Acho errado essa informação sobre o inimigo. Não deveria estar disposto pra gente. Só pra pensar assim. A gente não podia ver os caras atrás da parede, então, né? Não deveria poder ver o que tá lá na frente. Não deveria poder mirar no cara. O cara sabe quantos metros ele tá. O jogo é o jogo, né? Ele tem que ficar divertido, querendo ou não. Se você não souber o que o cara tá usando, como é que você vai saber como enfrentar ele, né? Esse é o ponto. Quebra escudo, depois usa a habilidade. Sempre nessa ordem. Não vai usar a habilidade antes do quebra escudo, não. Levei dois pra vala. Dois! Dois ao mesmo tempo, por causa da explosão. Pega esse farol aí, rapaz. Olha, eu não tenho como... A gente não tem como pegar aquele farol do meio, mas eu vou ter que pegar. Fazer esse... Ixi, deixa quieto. Vamos tirar pra tentar travar ele. Eu tenho um drone parálises. Já travei. Explosão. Ai, me travou no último segundo. Tamo sem farol, hein, time? Então, como é que eu vou counterar o cara se eu não sei o que ele tá usando, né? Esse é o problema. Esse aqui foi lerdo. Era pra ele ter ficado invisível. Eita! Weber MK2 deletou, cara. Galera do farol. Galera do farol. Aqui eu vou fazer meu último aplicar esse robô, porque, mano, eu já preciso pegar farol. Mano, eu vou ter que sacrificar ele mesmo, e é isso. Se eu fosse eliminado, não tem problema, mas eu preciso tentar pegar farol. Não vou usar nave mãe aqui. Já peguei o farol, já fiz a minha parte. Já deu o que tinha que dar esse robô. Tenho mais quatro pra usar e o titã. E aí não tinha. Aí o que eu fiz? Ah, o cara tá adiantado em control, não pegou. Ah, eu usei minha habilidade antes, né? Tem que usar o quebra-escudo primeiro. Aí eu fiquei sem almoço, aí eu peguei e fritei uns ovos. E coloquei pão de alho na airfryer. Eu não gosto de arroz, feijão com ovo. Mas eu falei, mano, eu não vou gastar 30 reais em marmita, sabe? Não é assim que economiza dinheiro. Aí eu resolvi economizar dinheiro, comer arroz com ovo e pão de alho. Foi gostoso. Obrigado, Fernando. Opa, nave mãe, muito obrigado, amigo. Você é um amigo. Ah, nave paladin. Vou perder meu last stand? Não vou. Não, legal. Posso pegar aqui, ele dá gol, então. O que é isso aqui? Um shell. Nossa senhora. Deixa ele passar. Eu bem que eu sou bom contra a shell, né? Com as armas. O typhoon não, mas as armas são boas contra o shell. Será que pega esse cara de ladinho sem ele ver? Pega. Oi, linda! Ah, é pra vala, rapazão. O outro aqui também. Rampage. Você não gosta de arroz e feijão? Eu amo arroz com feijão. Eu como arroz todo dia. Feijão eu não como todo dia porque tem que fazer. Às vezes acaba, aí eu não faço. Mas eu como arroz todo dia. Não, bode não, bode não. Nossa, tomei uma pedra. Nossa, titanão. Volta pro bode. Eu quero bode, eu quero bode. Puxa, olha o bode que ele tá tomando. Puxa, olha o bode que ele tá tomando. Puxa, olha o bode que ele tá tomando. Tchau, tchau.